Boa noite, eu vou fazer o que? O que é que se faz com isso? Que é um macarrão ninho, uma macarronada. Aí cortei os queijinhos em cubos e a salsichazinha, ó. Agora o Azel vai trazer o que, Azel? Olha, o meu esposo trouxe, foi leite condensado, é creme de leite. Imagina uma macarronada doce. E aqui o extrato de tomate. O Azel trouxe uma cebola, porque já tem a tomate aqui, eu me lembrei, ó. Vamos fazer, né? Aí coloquei aqui a panela de pressão pra ferver a água. Ó, tá quase fervendo, né? Vamos botar o macarrão. Vamos colocar, né? Tá fervendo. Ó. Ó. Eita! Agora eu mexi. Vou deixar três minutos, né? E aqui eu vou fritar, ó. Tá fervendo, ó. Três minutos. Coloquei o creme de leite. Né? Aí fritei. Fritei a cebola. Botei um pouquinho de sal. Ó, o queijo. O queijo tá quase derretendo. Botei queijo. Ah, não. Isso aqui é queijo coalho. Ah, não vai derreter, não. Que pena. Eu queria outro queijo que derretia. Mas é assim mesmo. Aí coloquei uma bandejinha. Tá aqui. Traz aí a bandeja, Zema. De queijo, gente. Que eu, ó. Tinha uma bandeja. Com bastante. Licença. Com bastante queijo, ó. E, ó. Ó, derreteu. Que arrumação. Deixa eu cozinhar o creme de leite. Isso mesmo, né? Ó, o queijo derretendo. Ó. Misericórdia. Glória a Deus. Agora vê se tá bom de sal, né? Pronto, gente. Já vou colocar o macarrão. Pronto. Eita. Misericórdia. Ó. O queijo derreteu. Tudo derreteu aqui. Glória a Deus. Gente, eu sou esquerda. Sinto uma dificuldade. Mas, dizem que as esquerdas também fazem comida gostosa, viu? Elas são muito atenciosas. As esquerdas. Aí eu não sei, né? Eu tento ser. Ó. Fechar. Porque aqui já tá no ponto. Misericórdia. Ó. O queijo já grudou aqui. Que, Zéuzinho, galera. Não vai caber. Tá caindo fora. Zéu, é muito. Pesa. Meu Deus. Que isso? É pra não ter deixado lá. Os cuzeiros, né? Hã? É. Mas tá bom, né, Zéu? Ó. Em que que se transformou, gente? Ui. Ó. Uma bela de uma macaronada. Pronto. Agora chamar o meu povo. Glória a Deus. Está pronto. Uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.